Logo nas primeiras horas do dia, o movimento nas estradas foi intenso. E no balanço parcial da polícia rodoviária, é possível perceber que os números de acidentes e mortes já preocupam as autoridades de trânsito. Até agora, foram registrados 33 acidentes, 32 pessoas ficaram feridas e 13 morreram na hora. O acidente mais grave aconteceu no último domingo na região sul do estado. Um caminhão e um carro de passeio colidiram de frente, matando 5 pessoas da mesma família. É um número muito elevado, porque esses 13 mortes ocorreram nos 3 primeiros dias da operação do feriado antes do Natal. E, tradicionalmente, os acidentes acontecem mais no ano novo, em que é uma festividade associada muito à bebida, aos jovens, à passagem de ano. Então, é bastante preocupante. Nós estamos enviando mais reforço, principalmente à DVHC de Picos, onde ocorreram os acidentes mais graves. Alguns motoristas continuam insistindo em desrespeitar as regras de trânsito. Esse caminhão, flagrado pela nossa equipe, faz uma ultrapassagem arriscada numa curva da BR-316. E, por pouco, não bate de frente no carro, que vinha no sentido contrário. No ano passado, 16 pessoas morreram no Piauí durante o período de Natal, a maioria vítima de imprudência. Para tentar diminuir esse número este ano, a Polícia Rodoviária Federal aumentou a fiscalização e ganhou reforço de novos equipamentos. Além de outros equipamentos de fiscalização, a PRF recebeu 20 novas viaturas como essa. Todas equipadas com computadores e radares, capazes de flagrar em segundos motoristas imprudentes. A fiscalização também vai ser rigorosa na capital. O comando do Batalhão Rodoviário vai dobrar o número de homens e blitzem nesta noite de Natal. Sempre aquelas recomendações de praxe, muita tranquilidade, respeito às pessoas, aos condutores, respeito aos pedestres. As vias são públicas, não tem um específico dono. Todos nós somos parte desta via de tráfego, que ela é pública. No respeito individual, de um para com o outro, nós teremos aí um Natal e um Ano Novo com muita tranquilidade. Tchau, tchau.